Fala meus amigos, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo Pessoal, estou hoje aqui na DT67 em Campo Grande Para trazer um conteúdo diferente para vocês Diferente do que vocês estão acostumados a assistir aí Mas é que de grande importância, hein? Sobre os cuidados que a gente tem que ter sobre o carro Estou aqui nessa loja maravilhosa aqui, na DT67 Vou fazer uma demonstração aqui para vocês da loja Tem diversos produtos aqui Especificamente da linha Vonix A linha nacional aqui, eles trabalham com todos os produtos Da linha Vonix Revestimentos cerâmicos Tem vários produtos Aqui, toda a linha Vonix tem aqui para vocês Vocês aí que adquirem um produto para vocês mesmo Tratado do seu carro em casa Você que é profissional aí Que tem diversos produtos Shampoo, detergente para carro Temos também os acessórios aqui, ó Vários acessórios Tem também aqui os produtos aromatizantes para carro Esfranela Tem também aqui, ó As boinas para você Que tem aí a sua politriz, ó Para fazer o polimento Então tem diversos produtos aqui Acessórios E tem outras marcas também, pessoal Trabalham só com marca De ótima qualidade Vou dar uma passadinha aqui, ó Tem as politriz, ó Olha só Para você que é do ramo aí também profissional Pode procurar aqui Detail 67 Você vai encontrar toda a linha De produto que você precisa aí Para o seu trabalho Então, pessoal Já adiantando aqui Se inscreva no canal Se você, assim como eu Gosta de cuidar do carro Então se inscreva no canal Deixe o seu like Assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas E esse ajuda o meu canal a crescer também Estamos aqui com o Robin Que é o proprietário técnico aqui da empresa Beleza? Tudo certo? A gente preparou aqui, pessoal Um kit para vocês Que quer cuidar do seu carro É um kit básico A gente vai fazer algumas Passar algumas dicas sobre o produto Sobre como lavar o carro E ter os cuidados certos, né Que hoje em dia Às vezes você leva no Lava Jato aí Por exemplo E vem um serviço mal feito Não é do seu gosto, né Então A gente vai falar aqui Sobre alguns produtos Então para começar O conceito básico aí Que o pessoal Tem gente que não sabe A diferença de levar o carro Para lavar no Lava Jato Ou no centro de estética Exatamente Qual que seria a diferença aí Você levar às vezes o carro No Lava Jato E não a estética automotiva, né A proposta da estética automotiva hoje É fazer uma lavagem mais detalhada Seguindo outros processos Que não são utilizados no Lava Jato Com outros produtos aí Que não são agressivos aí À pintura Às plásticos do carro, né Então o que nós fazemos aí Basicamente no processo estético automotiva É lavar o seu carro, né Sem riscar a pintura, né Na forma de lavagem e esfregação Também não manchando o plástico Um produto muito agressivo E limpando Além do que o Lava Jato O Lava Jato consegue limpar, né Que não é só onde ali O produto passa nas partes do carro Sim, detalhando com pincéis E acessórios automotivos Para fazer uma boa lavagem, né E também com as qualidades aí Diferentes de bons produtos Que nós preparamos aqui Um kitzinho básico Para você cuidar do seu carro em casa, né Dá uma instrução básica aqui Para você conseguir lavar seu carro Sem verificar a pintura Sem manchar os plásticos, né Então, o que nós temos aqui hoje O shampoozinho neutro Para você fazer a lavagem da pintura, né Como que você pode fazer essa lavagem? Você pode fazer ela no balde Na snow fan Utilizando dois baldes também Um para fazer com o shampoo E outro com água Para você enxergar a sua luva, né Então você pode fazer uma pré-lavagem Com o shampoo Para tirar os resíduos sólidos da pintura Para você não gerar atrito Na hora da esfregação E riscar a pintura do seu carro Então, larga a mão de detergente de cozinha Sabão em pó Isso é produto para outros meios, tá Eu mesmo, por muito tempo Antes de ter esse Multicross novo aqui Eu lavei os carros com detergente Eu não sabia, é um erro Acaba danificando a pintura O verniz, né Exatamente Se você lavar o carro aí no sol Com detergente de cozinha Sabão em pó Vai manchar a pintura, né E não é um produto que tem lubrificação Para esfregar a pintura do carro, né Certo Então, hoje a gente tem shampoo neutro aí A partir de R$30, vai render aí Em torno de 100 a 200 litros Então, você vai passar aí Seis meses a um ano com shampoo Super barato, né E para a esfregação A gente utiliza essas luvinhas assim, ó Bem macias Para não gerar riscos, danos na pintura, tá Após a esfregação aí Você pode utilizar uma toalha para secar Essa é aquela toalha que seca até Observe quantos litros de... Dá para secar um carro inteiro Com ele sem torcer Essa aqui, pessoal Então, é específica para a secagem do veículo, né E nós temos... Ela é de microfibra também, né É, microfibra de secagem, aham E aí você pode fazer uma limpeza interna Com produto aí super versátil também Pode limpar plástico, couro, tecido Borracha interna, né Esse aqui faz a... Faz a limpeza antes de fazer a lavagem do carro? No caso externo? Exatamente, é Limpeza interna Ah, interna Seria a parte interna, né Certo Então, para você limpar o painel Os forros da porta, né Você utiliza só esse produto, né Pode limpar couro também O teto do carro Então, você vai utilizar um produto E uma outra flanela, né Então, muita gente aí usa pano de chão Para fazer todo o serviço no carro Tá errado, né Acaba riscando, né Vai riscar o carro Porque a contaminação que você pega Da sujeira, né A pintura Você vai passar ela no carro inteiro Vai riscar o carro, né E quando você passar no painel Os plásticos Vai ficar resíduo também da contaminação Então, um produtinho E uma flanela Para fazer a limpeza interna Um shampoo A luvinha para esfregar E uma toalha para secar o carro Na parte externa Uma flanelinha Para você passar uma cera Para você que gosta de brilho Proteção E por repelência na pintura, né Essa aqui é a parte externa, né A cera Externa Pós-lavagem Uma cera líquida Facilha de aplicar Essa aqui, por exemplo Consegue qual a duração dela? A duração dela Tem um fabricante Até quatro meses, né Quatro meses No nosso clima aqui Vai durar em torno de um mês Mais ou menos Com alta hidrorepelência Alto brilho Então, toda vez que você faz aquela lavagem Você aplica ela Então, dura bastante, né Dura bastante Às vezes ficar um mês sem lavar o carro Já está excelente Aí você usa uma flanela de microfibra, né Com a característica mais feucuda Para fazer aplicação e acabamento da cera E aí... Qual... Vamos ver a diferença aqui Porque a gente consegue ver que ela é mais feucuda E esse que é mais lisa As flanelas são vendidas por característica de gramatura, né A gente chama de GSM Então, quanto mais feucuda, mais grossa a flanela Ela seria mais pesada do que as outras Então, aqui na limpeza A gente vai ter, assim Uma simples, né Só para fazer a limpeza interna E para passar na pintura Uma mais feucuda, né Uma mais pesada Que seria... Você quer que ela absorve mais? Não O resíduo? Não, vai dar mais acabamento Ah, mais acabamento Isso, vai aplicar a cera Com o lado raso dela Que seria igual a esse daqui, certo E depois você dá o acabamento Com o lado feucudo Para dar mais brilho, né Mais acabamento Certo E aí você pode escolher Produtos para plástico interno Para revitalizar o plástico Para proteção do vênus plásticos, né É... O que o pessoal mais usa é o pretinho esse aí, né O pretinho para pneu É gosto de cada um Não tem um melhor pretinho Esse é aquele que dá bastante brilho Ou fica um meio... Esse é um brilho médio Com alta duração, né Certo Não sai com água Basicamente Então, quem gosta de pretinho com brilho Tem pretinho com brilho Quem gosta de pretinho com brilho médio Tem com brilho médio Esse aqui seria um intermediário Esse aqui seria um intermediário E quem gosta de pneu... Quando você compra o carro mesmo Vem de fábrica Porque não vem brilhosão Vem meio fosso Vem meio acetilado, né Isso É mais ou menos esse efeito que vai ter Com esse produto aqui Então o pretinho não tem melhor Tem melhor para cada gosto, né Se você gosta com brilho, vai com brilho Se não, tem os acetilados também Tem esses que não saem com água Que são condicionadores ou revitalizadores de pneu E tem o pretinho comum mesmo Que aquele que pegou na água vai sair Por isso que ele tem o valor mais baixo também, tá A gente já falou desse aqui, né Esse aqui é para a parte interna Os plásticos internos Tem um produto específico para o plástico externo também Então o seu carro está com o para-choque ali A grade, os frizzes Esse brancoçado, né Branco, ressecado Tem produto para revitalizar Tem revestimento também que revitaliza E dá uma durabilidade maior também Nos plásticos, tá Então hoje a estética automotiva Tem solução aí para praticamente tudo no seu carro Na parte estética, né O que a estética automotiva não conseguia resolver Vai ser a parte já de fundaria Que seria repintura, né Então hoje isso tem um risco no seu carro E o polimento não sai Ou não é viável tirar ele Seria parte da fundaria já, né Que seria repintura Mas em questão de plásticos Tem os produtos, né Pintura, tem produto para tentar solucionar A maior parte aí dos defeitos estéticos do carro Bacana Então a gente preparou esse kit aqui, pessoal Quem quiser depois A gente vai deixar Vou deixar na descrição que o contato da loja O vídeo desse aqui, ó Ele vai sair em torno de R$200 Então vai durar E rende muito, né Vai durar um tranquilo um ano Para você cuidar do seu carro em casa, né Então esse aqui é um kit básico Mas tudo que você precisa Para deixar o seu carro muito É, faz as contas aí Você vai lavar o carro Pelo menos uma vez no mês Quando você gasta aí R$60, R$50 Faz as contas aí no ano Você vai começar muito mais Tendo produto e você mesmo Cuidando do seu carro, né Que às vezes, como eu falei no começo do vídeo Você leva o Nava Jato aí A pessoa não tem os cuidados corretos Eu mesmo já utilizei Tinha um carro preto E voltou tudo riscado Não sei o que o cara fez lá Então eu mesmo comecei a cuidar do próprio carro Comprei os produtos E é isso aí Certo? E quem precisar do serviço Quais os outros serviços Que você oferece aqui na sua loja? O Nava Jato de 67 Além de fazer vendas de produto Para robista, né Entusiasta Tem produtos de uso profissional Como boina, composto polidor Equipamentos, né Os produtos de revestimento cerâmico Seria a parte de mais O uso profissional, certo? E hoje também nós temos aí A parte de serviço, né De estética automotiva, né Lavagem De manutenção de revestimento cerâmico A aplicação de revestimento cerâmico Polimento, né Nós hoje também Somos um centro de treinamento Temos cursos para Quem quer entrar na área Da estética automotiva também Bacana Aí Já vai ter a próxima turma Ou ainda não tá? Já? Todo mês tem turma Todo mês tem turma São quatro dias de turma O próximo mês agora Abril já tem preparado Tem vaga sobrando Pra quem quiser Duas vagas Beleza Terceiro pessoal Tá aqui Apresentado esse kit de produtos Tá aqui os produtos Pra quem quiser adquirir Vai estar o contato dele aí Na loja dele na descrição do vídeo Só falar Que viu o vídeo aqui Você vai conseguir uma condição Bem especial, hein Na compra aí do seu produto Então beleza galera Vou deixar esse vídeo por aqui E se você gostou Se inscreve no canal Se você está não inscrito Deixa seu like A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço a todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri